Todos nós sabemos que o Bad Wars consiste em 10 modos totalmente diferentes, ou não, de jogatina. Um exemplo é o modo Hulk, o mais diferenciado de todos, mas pra chegar lá vai demandar algumas temporadas. Hoje, na temporada 1, teremos todos os mapas de Bad Wars V1, e toda semana terá um vídeo dessa série, para explorarmos todos os mapas. Os vídeos serão selecionados por temporadas, capítulos e episódios. Sempre no final do vídeo terá uma tire list de todos os mapas em minha opinião. Então se querem mais conteúdos desse tipo, por favor, já vai deixando seu gostei, se inscreva e aperte o sininho pra fortalecer. Vamos jogar no Wood Pine, e mano, esse mapinha aqui é muito bom. Ele é um mapa que não é muito grande, ele tem essas coisas aqui pra subir. Uma coisa que eu acho específica, assim, é bom pra PVP dele, é essas escadas, tá ligado? Tipo, sei lá. Dá pra fazer bastante trap com o amiguinho do outro time ali, mano. Também essa parte daqui, que eu tô indo agora, ela é boa pra deixar os caras caindo void, tá ligado? Tá, vamos matar esse Detrick aqui. Tá, pelo visto não fui só eu que morri, ele também morreu. Mas, mano, vamos agora tentar... Eu acho que eu não preciso de tanto bloco, já vou deixar esse bloco aqui. E agora vamos proteger a cama. Tá, ele tá com uma proteção muito OP, mano. Sei lá, ele colocou argila, né? Não é OP, mas... Aí ele vai vir aqui. Vou pegar os Dimas. Eu vou esperar ele vir aqui. Chamei ele aqui. Posso fazer. Tá. Matei ele. GG, já dá pra quebrar a cama dele agora. Voltamos. É só tentar matar ele agora. GG. Acho que a gente ganha. GG demais. Esse foi o primeiro mapa. Próximo mapa aqui é o Iron Nation. Esse mapa aqui, ele não é muito bom, na minha opinião. Eu acho ele muito, sei lá, ele muito exagerado. Essa parte aqui de subir é desnecessária, entende? Mas eu só... Eu só, né? Só tenho que jogar mesmo. Não tenho que ficar falando mal do mapa. Mas é os pontos bons e ruins dos mapas, né? Mas é um mapa que já vai pra lista de baixo. Tá falando aqui pra gente jogar sem quebrar a cama. Óbvio que eu não vou, né, mano? Não sou nem louco. Ele provavelmente vai tentar puxar em... Tá, né? Tá. Tá bem. Ele morreu sozinho. Ok. Ainda bem que eu não tomei nenhum dano, daí eu já posso puxar nele agora. Tá, vai, 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 vai. GG! Segundo mapa completo agora. Próximo mapa aqui, galera. Cara, o mapa alasca. Pelo que eu me lembro, ele é um... Literalmente um dos mapas mais comuns. Ele é bom de jogar porque ele é pequenininho, é rápido. Só pega 32 blocos e ruxa. Tipo, o mapa passado, se eu não tivesse mais bloco e o cara não tivesse feito ponte, eu não teria conseguido chegar lá. Então, dependendo do mapa, é muito difícil acessar o outro inimigo, né, mano? Esse mapa aqui não tem tanta parte pra gente cair, no mais é o PVP mesmo. E esse mapa é bom. Bem real, assim. Tipo, ele é bem bom. Ele é bem simples e não tira tanto FPS, tá ligado? Pra que tenha o PC ruim. Tá, ele nem ligou que eu tô aqui. Vamos... Eu acho que foi mais fácil do que todos os outros aqui, né, mano? Ganhamos de novo. O próximo mapa que a gente vai jogar aqui, galera, é o Aquamarine. Esse mapa aqui, vou ser bem sincero, é outro que realmente, se você não tiver um PC muito bom, pode acabar tirando um pouquinho de FPS. Nada muito extravagante, assim, tipo... Mano, é um mapa comum. Ele não tem... Não tenho muitos problemas com ele, só não gosto mesmo um pouquinho da estrutura. Essa parte aqui, sei lá... É bonito esse mapa. É, ele é bem parecido com aquele outro que tem que subir as coisas ali que eu falei que eu gostava, sabe? Vamos matar ele aqui. Tá, acabamos morrendo ali pra ele, mas nada vai nos abalar. Não mais. Porque eu também não quero perder meu streak. Eu tô... Pela primeira vez eu tô com um streak de 6 aqui no solo. No 1v1, na verdade. E, mano... Sei lá. Eu vou tentar esquipar ele o mais rápido possível. Ah, não. Ele não tá aqui, então não tem como esquipar. Tá. Se eu tivesse comprado tesoura, seria mais rápido de quebrar. GG. Ganhamos. É isso. Próximo mapa aqui, mano... É o mapa comunidade. Mano, esse mapa aqui, ele é bem... Bem, sei lá... Tá. Esse mapa aqui é que nem aquele outro que eu tava falando, que eu acho meio estranho. Esse mapa... Porque tem que subir, sei lá, essas coisas... Ahn... Nem sei, mano. Acho muito estranho esse mapa. Mas... Tipo, essa parte aqui, bastante vezes eu caio... Ahn... Muitas vezes eu caio do nada, assim, porque eu sou meio noob, sabe? Tem vezes que eu sou meio noob e daí eu acabo caindo em lugares que não deveria cair. Tá. Eu acho que eu mato ele. Não, velho. Ele tá com 3 de HP, mano. Pô, é. Tá. Agora tá mais seguro. Já protegi minha cama e também tô com estilingue. Espero... Ah, ele não vai pegar coisa meio... Ah, não. O problema é que ele tá com protection na armadura, velho. Tá dificultando bastante pra mim agora. Mas espero agora. Tipo assim, ó. Vou pegar uma espada de ferro. Acho que ele não vai... Não vai tancar a espada de ferro aqui, mano. Eu só acho, assim. Eu vou pegar esses Dimas aqui. Poxa, ele já pegou meus Dimas. Vou deixar aqui mesmo. Ele tá com regente. GG, ganhei. GG demais. Ganhamos. É nóis. Próximo mapa aqui, galera, é esse Cornerstone. Esse é um mapa que eu gosto bastante, de verdade. Como alguns outros, esse mapa é bem simples. E ele é bem fácil de jogar, tipo... Tipo, não tem muita coisa pra cair. Ih, sei lá. É um dos melhores mapas de 1v1. Ah, mano. Eu me esqueci de falar. Se você quiser usar essa textura, tá no meu Discord, em minhas texturas. Você pode pegar todas as minhas texturas ali. Não as que eu uso no vídeo, mas é a minha textura. Essa aqui é a Soul Deck Remake. Se eu não me engano, é de 3K. Ou de 5K, não lembro. Mas... Pode vir aqui. Vem, 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 vem. Você vai ser amassado. Seu Nilba! Próximo mapa aqui é o mapa Elemental, mano. Eu realmente, eu achei esse mapa muito interessante. Achei ele com uma essência diferente. Ele é um dos mapas mais bem feitos aqui do 1v1. Não é tipo, oh meu Deus, também, né? Ele não é um dos melhores mapas. Mas um ponto bom dele é que ele é reto, né? Pode ter como um ponto ruim ou um ponto bom, dependendo, né? Tipo, ele é um mapa que tu joga reto. Não precisa subir em algo e tal, fazer um parkour. Não, não precisa. Colocar bloco por tudo. Tá, eu vou matar esse Guilherme. Pegar esses Gima aqui. Bora pra base dele. Venha, Guilherme. 1, 3, 4, 4. Ai! GG de novo. Você é louco, desce de um streak. Bora jogar mais uma. Mais uma. Próximo mapa aqui é o mapa Glacier, mano. Esse mapinha aqui é muito bonito. Só que o problema é que ele é muito fácil de tu cair no Void. Sei lá, mano. Eu muitas vezes caí no Void por causa daquele meio ali, daquela pontezinha. Se é que vocês sabem, eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse mapa é muito fácil de cair, velho. Mas ele é muito bonito, porque ele tem um tema de Natal. Eu acho que ele foi lançado no Natal. Sei lá. Não faço ideia. Aqui, ó, mano. Aquela pontezinha lá. E essa ponte aqui, o problema das slabs, sabe? É bem chato de colocar as coisas. Sei lá, eu caía bastante nessa partezinha. O vermelho, o cara tá fazendo uma ponte no ProPlay pra nada, tá? Que ele já sabe que ele vai perder. Ele morreu no Void sozinho. Ele está se achando muito. Será que eu pego esses blocos? Não pego. GG. Que merda. Cadê meus blocos, mano? Fica aqui, ó. Vou pegar esse bloquinho aqui. Aqui. Bora. Ah, mas não dá. Não tem co... A dica é... Você tem que pegar 48... No mínimo um pack quase de bloco. Porque senão tu não vai conseguir ruxar no cara, mano. Sei lá. Não consegui, velho. O cara já fez uma ponte alta ali e não conseguiu ruxar nele. E olha que eu nem terminei a ponte aqui, tá ligado? É, no meio... Mais ou menos um pack, mano. Mais ou menos um pack pra você poder ruxar decentemente nesse mapa. Bora aqui e... Bora quebrar a cama dele. Ele protegeu a base com todas as coisas. Ah, mais uma ganha pra conta. Próximo mapa aqui, mano, é o... Rooted, sei lá. Esse mapa aqui é um dos que eu mais gosto de jogar também. Essa coisinha de subir aí, sei lá, mano. Ele é bem simples também. Ele é mais ornamentado do que os outros, sim. Mas ele é bem bom. E o caso aqui nem é de FPS, tá, galera? Porque FPS quase todo mundo consegue nesses mapas aqui. Não tem tanto problema de FPS nesses mapas. Tá, aquele molequinha é meio noob. Ainda bem. Já tô pegando 12 e 1 streak. Você vê que ele vai tentar dar uma de pro player na minha cara? Viu? Não falei. Quis pular na minha cara aqui. Ele achou que ia conseguir me derrubar, mas não conseguiu. E eu mesmo me derrubo. Cara, você não consegue. Mais uma pra conta. Próximo mapa aqui, mano, é o Seaside. Um mapa bem gostosinho de jogar. Eu gosto de uma coisa dele. Eu tinha falado que não é bom o mapa que tem parkour. Mas esse daqui, o parkour é diferente. Tipo, dá pra fazer muita trap no meio do PVP, tá ligado? Tá ligado com os moleque, mano. E esse mapa aqui nem pega tanto bloco. É só meio pack mesmo. E dá pra rushar já. Bem facinho. Aqui já pula aqui. Nem precisa... Colocar bloco. Tu já tá com a metade do pack já aqui. Tranquilaço. Vamos matar esse beck pojave aqui. Por que tu tá fazendo seu, 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 seu pilantrinha? Tu acha que tu vai ganhar de mim, velho? Ah, não, mano. Qual é? O cara me deu um hit e já me matou, velho. Qual é, velho? Qual é? Qual é? Ele tá achando, tá se achando aí que vai ganhar. Mas você sabe, meu querido. Você caiu num void sozinho. Você acha que vai ganhar de mim? E eu também quase caio num void sozinho, às vezes. Mas deixa quieto. Deixa quieto seu bando de pilantrinha. Tá, aqui vai ser fácil quebrar a cama dele. Como ele não colocou nenhuma proteção, é só ir de... De... De estilingue. Quebrar. E matar. GG. Meteu um easy aqui na cara. GG demais, ia. Próximo mapa aqui, galera, é o Steampunk. Esse mapa aqui, vou ser bem sincero, ele é muito estranho. É muito estranho porque ele é meio bugado. Sei lá o que que é essas estruturas dele. É meio... Sei lá. É meio bugado. Esse mapa aqui, ele é bomba até pra fazer umas trepezinhas com o inimigo, mano. E eu acho que o azul, ele tá eficaz... Não, não tá eficaz. Ah, tristeza. Queria que ele estivesse. Esse mapa aqui, tem que pegar uns bloquinhos a mais, tá ligado? Porque eu fui meio jegue. Raramente eu jogo nesse mapa. O cara é essa? Eu narigudo. Narigudo. GG. Ele tomou bastante dano. Vamos agora matar ele e quebrar a cama. Tá provável que eu consiga matar ele. Vou pegar essa lã aqui pra tentar atrapar ele. Vai. Vamos. Combado. GG. GG. Ganhamos mais uma pra conta, gente. Próximo mapa aqui é o Tulum. Mapa bem bonito também. Ele tem uma característica que eu gosto bastante. Ali é essa partezinha de ter escada pra subir. Não tão exagerada. Dá pra fazer umas gameplays legal. Pra atrolar o inimigo. Então... E ele não precisa usar tanto bloco também. É só você acertar o pulo, senão... Ah, ele já caiu aqui no Void. Já vamos fazer a ponte pra base dele aqui. Vamos quebrar a cama dele também. E vocês viram que eu não gastei tanto bloco. Eu peguei só 32 blocos. GG. Ele quitou. Então é mais um mapa. Gostei bastante desse mapa. Próximo mapa aqui é o Watercolor. Esse mapa aqui ele é bem... Tipo aquele Ice and Fire. Se eu não me engano é... Element? Sei lá. Alguma coisa assim. Ele é um mapa bem reto. Bem bom. O problema é que ele é muito... Sei lá. Eu acho que é esse mapa aqui que tem como cair muito fácil no Void. Se eu não me engano. Eu não sei. Deixa eu ver. Espero que ele não seja muito longe pra ir pra próxima ilha. Não, não, não. Eu só peguei... Tipo, eu peguei meio pack de bloco. E, velho... Realmente é bem bom esse... Tá. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Vai. Tá, ele bem nobizinho. Como todos aqui das partidas. Vamos quebrar a cama dele aqui. E bora. Nossa, ele me amassou agora. Meu Deus. Tá, agora eu duvido que ele vai me amassar como antes. Porque agora eu tô com estilingue. Tô com espada de pedra. Agora sim. Sei que ele vai ser inteligente de comprar espada de pedra, pelo menos. Tá, ele parece que vai perder nessa daqui. Como todas as outras eu ganhei da merda. Ó. Parabéns. Você é muito bom. Então, galera. Aqui eu tenho a minha tier list de cada mapa. Primeiramente eu tenho aqui o melhor, o bom, o aceitável. Budipine, primeiramente, que foi o primeiro mapa. Nós vamos colocar ele em melhor. Pra mim. Na minha opinião. Agora, de segundo. O Iron Nation. Mano, eu vou ser bem sincero. Eu não gosto muito desse mapa. Então eu vou colocar ele bem ruim. Por causa dessas partes aqui. Ele é muito estranho. Não gosto muito dele. Agora, o mapa Alaska. Eu não vou dizer que ele é o melhor. Porque ele não tem muita coisa pra fazer. Ele é muito, 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 muito simples. Vou colocar ele em bom, pelo menos. Próximo mapa aqui, galera. É o Aquamarine. Mano, esse mapa aqui eu não gosto muito. Ele é bem aceitável. No nível de aceitável mesmo. Mas ele tá mais pra ruim do que pra bom. Agora temos o mapa Comunidade. Esse mapa aqui eu vou realmente colocar em ruim. Porque ele é que nem o Iron Nation. Não gosto muito dele. Cornerstone. Um mapa simples. Mas ele é bem fácil de jogar. O Alaska também é simples. Só que ele é muito estranho. Não gosto muito da estrutura dele. Esse daqui aumenta bastante a FPS. Agora o mapa Elemental. Ele tá entre os melhores. Só que não vai tanto. Porque ele é muito exagerado. E também por ele ser muito grande. Então já vai no bom. Mapa Glacier. Na minha opinião, ele já vai num aceitável. Mas pra ruim. Por quê? É por causa que ele tem estruturas desnecessárias aqui do lado. Agora galera. O mapa Rooted. Eu gosto bastante dele. Eu acho que esse daqui que tem aquelas partes de Vitória Regia. É bem bom de jogar nele. Mapa Sea Side. Acho ele muito bom. Só que o único problema dele é por causa das Esmeraldas. Tem que fazer um parkourzinho ali. Então eu acho bem na parte de aceitável. Ele não é tão ruim pra ficar no vermelho aqui. Agora o mapa Steam Punk. Acho esse mapa muito grande. Ele é bonzinho, na verdade. Por causa das partes de parkour. E também pela estrutura dele. Eu acho ele bem bonito. Mas não vai nem pro bom. Vai pro aceitável. Agora o mapa Tulum. O Tulum, ele já vai pro melhor. Pra mim. Na minha opinião, assim ó. Melhor. Melhor de verdade. Mesmo que no meio das partidas não pareça realmente. Mas eu realmente gosto muito dele. Agora o mapa Watercolor. Vai no aceitável também. Não é um dos melhores. Eu acho ele muito estranho. Muito paia, tá ligado? Então esse daqui foi o meu top. E aí Olha só. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.